Ei, gente! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas como eu sempre falo, é um prazer ter você aqui comigo. E olha, vamos falar dessa história do Leandro Lima, né? O Levi de Pantanal, lembra que ele foi devorado pelas piranhas, aquela coisa toda? Não apareceu piranha na novela. E aí todo mundo ficou falando, poxa vida, mas se foi devorado pelas piranhas, o que aconteceu? Só aparecia aquele monte de bolha, aquela coisa toda, enfim. Eu não vi piranha. Você viu piranha? Escreve aqui embaixo. Mas olha, o assunto não é bem esse. Eu estou fazendo essa recordação para que você se lembre do Leandro Lima. Por quê? Ele decidiu participar do Rally dos Sertões. E nesse Rally dos Sertões você dirige e olha, vai fazer uma verdadeira tour pelo Brasil. Tiago, o que aconteceu com ele? Ele capotou o carro e eu tenho as imagens, vou mostrar para você. E o próprio Leandro vai falar o que aconteceu com ele. E você fala, ele se machucou? Graças ao bom Deus, não. Mas pelo acidente, pelo capotamento, ele poderia sim ter tido graves problemas aí. Antes de mais nada, eu quero perguntar para você, você já está inscrito no canal? Não está inscrito no canal? É simples, rápido e fácil. É só clicar aqui embaixo e se inscrever. E ó, não deixa de colocar o joinha no vídeo. O seu joinha é muito importante aqui. Ô Leandro, explica para a gente o que aconteceu com você nesse Rally dos Sertões. Põe aí. Calma, meu povo. Vocês acabaram de ver a matéria aí, tem gente me perguntando o que aconteceu. O que aconteceu foi uma capotagem que é uma coisa normal no Rally. É quase que como você sobrar numa curva. A gente capotou, como o carro é muito seguro, a gente vai com capacete, com rams, com 164 pontas. Nada aconteceu, nem uma dorzinha no pescoço. Continuei a prova e no outro dia ainda fiz outra etapa do Rally. Graças à segurança e a todos os procedimentos que a gente aprende lá. Estou bem demais. Tudo certo. Vida que segue. Foi divertida a capotada. E aí E aí E aí E aí E aí